Bem, as votações irão começar e no fim das contas, quem será presidente aqui das terras tupiniquins é Lula ou Bolsonaro. Então vamos justamente agora ver as propostas especificamente desses dois candidatos e tentar entender qual é a linha de raciocínio deles em relação ao Brasil. Eu até pensei em falar especificamente das propostas voltadas para a economia, mas no fim das contas, cada decisão que for tomada por ambos presidenciáveis vão impactar diretamente o nosso bolso. Até porque, para quem não sabe, eu explico. Efetivamente, o governo não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro nenhum. Ele apenas usa o nosso dinheiro, do nosso trabalho, quando vamos lá e pagamos nossos impostos. Então, necessariamente, tudo que for feito vai ser com a nossa grana. Então, tudo tem a ver com dinheiro. E de verdade, eu não estou aqui para fazer politicagem, não vou puxar saco de ninguém. Eu quero apenas ajudar aqueles que ainda estão indecisos ou aqueles que até se decidiram, mas de repente, sabendo de uma coisa ou outra, podem mudar de ideia. Então vamos lá. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E desde já te convida a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que a gente publica aqui. E deixa um like nesse conteúdo, isso ajuda a gente demais, não te custa absolutamente nada. E eu realmente vou ficar muito grato. O primeiro link na descrição é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e até 100 dólares de recompensa para quem fizer lá o cadastro completo. Bem, o segundo link na descrição é um robô de operações que trabalha em várias corretoras, mostra os meus resultados, como que ele está andando e tudo mais. Se quiser conhecer, bora lá. Então vamos aí ao vídeo. Então vamos começar pelo Luiz Inácio Lula da Silva, aí que faz parte do PT. A primeira proposta dele, que inclusive é a que já consta logo na cara do site quando você clica em proposta, no site oficial dele, é o aumento do salário mínimo, sempre condizente com a inflação e dessa maneira manter o padrão de compra das famílias brasileiras e deixar assim o salário mínimo forte. Ele deseja dar continuidade no programa do Bolsa Família, garantindo aí 600 reais no programa, sendo que são mais 150 por criança até 6 anos de idade. Ele afirma que vai desenvolver um programa chamado Brasil Sem Fome, em que irá garantir comida para 33 milhões de pessoas e assim tirar o Brasil do que ele afirma ser o mapa da fome. Ele também quer retomar o programa Minha Casa Minha Vida e iniciar um programa chamado Mais Saúde Brasil, que pretende levar médicos até as famílias em todo o Brasil. O Lula promete também criar o Ministério da Mulher. Então hoje a gente tem o Ministério da Economia, o Ministério da Defesa, enfim, ele quer criar o Ministério da Mulher, que vai trazer um auxílio em vários aspectos, desde a parte de saúde psicológica, trazer emprego, enfim, especificamente para mulheres. Ele afirma que irá ampliar o programa de farmácia popular, esse que garante medicamentos a baixo custo. E irá criar o Empreende Brasil, para facilitar o acesso ao crédito para micro e pequenas empresas, com novas linhas de crédito, melhores relações de trabalho e a retomada do cartão de crédito do BNDES. Haverá um programa também chamado Desenrola Brasil, com uma negociação das dívidas das famílias, que recebe até três salários mínimos, para limpar o nome do SPC e Serasa e reaquecer a economia. Ele quer recriar o Ministério da Cultura. Em relação à educação, ele afirma que irá aumentar a quantidade de creches em tempo integral, universidades. Haverá um programa de internet para essas instituições de ensino, inclusive internet de alta qualidade, de acordo com suas afirmativas. Ampliar programas governamentais para facilitação de acesso às universidades, como o Enem, ProUni, Fies, e fortalecer e expandir programas de cotas raciais e sociais. Lula também afirma que deseja regulamentar a mídia e a imprensa para que todas as informações que sejam passadas tenham um padrão de acordo com o que o Estado estabelece. Bem, agora vamos falar a respeito do Jair Messias Bolsonaro. Agora já o Bolsonaro, começando pela parte econômica, afirma que quer trazer o livre-arbítrio para que cada cidadão possa empreender da melhor maneira possível sem a intervenção estatal e teremos como consequência isso a geração de mais empregos. Ele deseja realizar parcerias entre o Estado e empresas e também privatizar empresas que são estatais. Bolsonaro ainda enfatiza as questões em torno de liberdade religiosa e liberdade de expressão, categorizando que não pretende se meter em nada que a mídia, a imprensa, no contexto geral, possa falar e não quer nenhum tipo de regulamentação para essas áreas. Bolsonaro também afirma que irá dar continuidade ao projeto de simplificação e desburocratização da esfera trabalhista e dessa maneira modernizar e melhorar o ambiente de negócios e ele cita o exemplo da simplificação que fez no E-Social que causou uma redução de 40% no tempo de processamento da folha de pagamentos e reduziu 2 mil atos dispersos para apenas 15 atos normativos. Bolsonaro afirma que dará continuidade à abertura de oportunidades para os brasileiros através da formalização de trabalhadores informais através da criação de contratos de nichos específicos. Bolsonaro diz que dará continuidade ao programa de recuperação, manutenção e estabilidade econômica e tudo isso baseado no crescimento do PIB que terá como resultado, inclusive, a redução da inflação. Haverá em seu governo a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600. Bolsonaro pretende avançar a política pública voltada para a formação em todas as faixas etárias, contemplando, inclusive, a educação especial, a educação de jovens adultos e assim também como o ensino técnico profissionalizante, ensino superior e pesquisa. Ele também afirma que irá promover a incrementação de ações que forneçam os fundamentos importantes das principais disciplinas das escolas, permitindo que os alunos possam exercer um pensamento crítico sem conotações ideológicas. Irá criar o programa Saúde Digital, que pretende avançar e consolidar a melhoria no acesso ao serviço de saúde de qualidade e também deseja ampliar e fortalecer as políticas e programas direcionados a mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Coloca agora nos comentários, em quem é que você pretende votar? Bom, e não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e antes de ir embora, deixar aquele like maravilhoso. Muito obrigado e até mais!